Música Quando o assunto é brincadeira, os baixinhos ganham nota 10 e o resultado vai continuar assim. 46 instituições receberam nesta sexta-feira novos parquinhos. Ao todo, são 399 equipamentos. A cerimônia de entrega foi realizada na Praça Antônio Carlos e contou com a presença de autoridades municipais, secretários escolares, professores e crianças. Na ocasião, o prefeito Bruno Siqueira discursou. Esse ato mostra exatamente o compromisso do nosso secretário, o compromisso de todos os colaboradores que estão presentes aqui da nossa Secretaria Municipal de Educação para que possamos investir nas melhorias da infraestrutura das nossas escolas e das nossas creches. Nós temos hoje em torno de 30% das nossas escolas municipais passando por algum tipo de reforma, algum tipo de melhorias e esses parques que estão sendo entregues hoje com a melhor qualidade, com a melhor segurança para essas crianças que estão aqui presentes, sem dúvida nenhuma vai contribuir para que tenhamos uma infraestrutura melhor nas nossas escolas e nas nossas creches. 23 creches e 23 escolas municipais de educação infantil foram contempladas. Casinhas, gangorras, playgrounds e tanques de areia, tudo isso para fazer a alegria das crianças. Os equipamentos foram adquiridos em parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, através do programa Brasil Carinhoso. Esses alunos possam ter também essa atividade lúdica de forma prazerosa, que muitas vezes não tem nas suas casas, não tem nos seus bairros. Então a escola ou a creche vai propiciar também, além do processo educativo, esse momento de lazer, de aprendizagem e de convivência, que se aprende desde pequeno a convivência cidadã, harmônica, para um futuro melhor. Professores e diretores comemoraram o investimento. Um grande benefício que está chegando para a creche, para a gente poder trabalhar com as crianças, o desenvolvimento motor, a brincadeira livre, que é muito importante também. Onde se trata a criança, é a perfeição que vem. E veio acrescentar para eles em quê? Naquilo que toda criança gosta, que é o brincar. Então onde se investe no brincar, a perfeição existe. Para saber mais, acesse o site da Prefeitura ou ligue 3690-8497. E aí Legenda Adriana Zanotto